Uma caminhonete foi furtada na madrugada de domingo em Lavras, no sul de Minas. Nós temos imagens do circuito que flagrou a ação do suspeito. Vamos ver mais informações sobre esse crime aí. Balança! O relógio na câmera marca meia-noite e 54. A caminhonete está estacionada na frente de um comércio, na avenida Evaristo Gomes Guerra. Depois de um tempo, o suspeito, que está de casaco, boné e mochila, aparece na filmagem. Ele se aproxima do veículo com a cabeça baixa e tampando a cara com o boné. Ele fica um tempo em frente à porta até conseguir destrancar a maçaneta. Em seguida, ele entra no veículo, fica alguns minutos lá dentro e depois sai. Cerca de 40 minutos depois, o rapaz volta, abre a porta, que já estava destrancada e entra no veículo. Depois de pouco tempo, ele liga a caminhonete e vai embora. De acordo com o boletim de ocorrência, o dono do carro diz que deixou o veículo ali por volta das 6 horas da tarde e que por volta das 3h40 da manhã foi olhar pela janela do apartamento onde mora e percebeu que o veículo não estava mais lá. Nós entramos em contato com a polícia militar e eles disseram que nem o suspeito, nem o veículo foram encontrados. As buscas continuam. Ó, pessoal da polícia militar aí de Lavras aí, vamos pegar firme aí, pegar esse bandido aí. Provavelmente alguma encomenda, né? O bandido saiu caçando já uma caminhonete pra levar ela.